Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Menes.car. Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. E hoje, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, falando para vocês, não qual a miniatura que eu mais gosto, vou até falar também, mas entre as escalas que eu tenho aqui, eu vou citar algumas miniaturas que mexem comigo, que tem alguma relação, que não são poucas. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês direto daqui onde está, porque se eu fosse colocar todas elas no nosso mini-estúdio de miniaturas, rapaziada, não caberia. Então, claro, isso é óbvio, a pessoa que está colecionando, ela escolhe as miniaturas que ela mais gosta, né? Então, eu vou tentar fazer um resumão aí, dentre todas as principais, assim, que mais mexe comigo, ou que teve alguma história aí comigo, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, é um vídeo diferente aí, né? Então vá lá, dá um pause aí, estoura uma pipoca, senta na sala, porque, ó, o treinamento hoje está top. Acompanha o vídeo! Rapaziada, eu vou começar com os Opalas aqui, tá? Da escala 1x43. O que eu mais gosto entre os Opalas é essa caravan, eu gosto muito, de 1978, né? Acho muito bonito. Esse Opala, esse Opala, para mim, é o mais bonito, entre eles, né? E eu gosto bastante também desse Opala aqui, ó, que seria um diplomata, né? Entre as picapes, que eu mais gosto, rapaziada, tem... É, tem umas... É difícil, né, gente? Mas vamos lá, uma das principais é a C20, que no caso, é, por lembrança do meu avô, seria uma D20, né? Que ela era a diesel, essa C20 aqui, se não me engano, é a gasolina, né? Tem essa aqui também, que eu acho muito legal, que essa já é álcool, ó, que legal, que seria a A20. E dentre essas daqui, apesar de essa parecer muito cool, a do meu avô, eu gosto mais dessa daqui, ó, entre todas essas picapes, né? Ó, delas da década de 90, eu gosto, eu fico na dúvida entre essa e essa, mas como eu gosto de muito equipamento, né? Muito acessório, eu então acho que eu ficaria com essa, apesar que essa já é da década de 2009, né? Já não é mais da década de 90, a gente já tá na... dos anos 2000. É isso aí, rapaziada. Aí aqui, entre os Monzas, o que eu mais gosto é esse daqui, que é o Classic, do Hermeson Tepaldi, né, essa natura. Por isso tem o EF aí, ó. Gosto mais dessa daqui. É, essa aqui também mexe bastante comigo, eu acho bem legal, que é o SR, né? Seria esse daí. Entre os Chevetes, eu gosto muito do Junior. É, ó, Chevette Junior. Tá, vai causar uma confusão aqui, né? E esse Chevetinho aqui, ó, acho muito legal, que é o Tubarão, né? Eu acho ele bem realista. Gosto bastante. Aqui, entre os Santanas. Já fico bem na dúvida, mas eu acho que eu gosto mais desse daqui também. Eu tô fazendo assim, galera, porque é muita coisa, né? Entre os Gullzinhos que eu tenho aqui, eu gosto mais desse daqui. É, ó, tem esse também, tem a Paraty. A gente, essa linha quadrada seria esse aqui, ó. Tanto que eu até mudei a roda dele. Eu achei muito legal, muito top. Vou tentar correr, galera, para o vídeo não ficar tão longo, tá? Da linha aqui, é que eu não vou poder tirar, porque tem esse em cima. Mas seria esse aqui, é um Corsell 2. Inclusive, até o Eric falou que tem também. Que teve na família dele um branco. Meu pai teve um bege. Aí, Eric, meu pai teve um bege. Então, eu gosto bastante desse Corsell. Entre os que eu tenho aqui, né? Da linha da Ford. Dos mais antigos. Tem esse daqui, que é um Mundau. Esse aqui já é um Dojão. Gosto muito do Carmanguia. Inclusive, meu pai teve um. Gosto bastante. Essa linha dos antigos, né? Da Volkswagen. A Veraneio também, acho bem legal. Dos de Polícia, eu gosto muito do Palão. É, eu gosto de todos de Polícia, viu, rapaziada? Porque, mas o mais bonito eu acho é esse aqui, ó. Não sei se é pela cor e tal. É o que eu acho mais bonito. Gosto dessa linha de Opala. E esse é o Ipanema aqui. Principalmente, claro, né? Lá vai mais um lá. Uma Veraneio, mas com cara de D20, né? Aí tem esses de Corrida. Eu acho que eu gosto mais desse daqui que o Danilo me deu. Acho que eu gosto mais. Tem um Focus, né? O Danilo inscrito aí do canal que me deu de presente. Acho que é só. Aqui eu gosto também. Aqui é um Voyage, que eu gosto bastante também. Na linha dos quadrados. Rapaziada, tem coisa. Gosto muito desse Golzinho aqui, que é a terceira geração, né? Essa aqui é a segunda que o meu pai teve. Gosto muito do Focus, que eu tive também. Dessa linha SUV que tem aqui, eu gosto muito da Captiva. Inclusive, era um carro que estava em mente, que eu queria comprar, mas depois acabei tirando da minha mente. Mas era um carro que eu queria ter, assim, pessoal meu, né? Gosto bastante. Desce a linha aí. Das motos? Rapaziada, agora complicou. Qual das motos que eu mais gosto? Ah, eu acho que eu ficaria entre essas duas aqui da Honda. Entre essas duas. Apesar que essa aqui também eu acho muito legal, que é essa uma Kawasaki, né? Corpadona. É mais ou menos entre essas três aqui eu ficaria. Das que eu mais gosto. Aqui dos Hot Wheels, o que eu mais gosto é esse Skyline aqui branco. E esse aqui que parece um Scorch, ó. Claro que não é um Scorch, mas lembra, sim, principalmente essa frente aqui, ó. Engraçado, né, rapaziada, é deles que eu mais gosto. Da escala 1x24. Acho que eu gosto mais do Fox e dessa Dodge aqui, que foi uma das primeiras que eu adquiri quando eu fui começar a ter coleção. Acho que quando eu tinha uns 13, 14 anos, por aí. Então eu gosto bastante. E dos esportivos aqui, rapaz, acho que eu fico com a Ferrari. Gosto bastante desse Subaru aqui também, muito legal. O I30, o Golf R32. É, galera, é bastante coisa. Das Fórmula 1s, a que eu acho mais bonita, rapaziada, da escala 1x43, dessa ala aqui, né? Eu acho essa Ferrari de Schumacher aqui, ó, de 2004. Acho muito bonita essa ala. E entre as 24, tem 1x18, eu fico com a 1x18. Eu acho muito mais bonita essa aqui do Lewis Hamilton, né? Escalam 1x18. E essas daqui do Senna, rapaziada, deixa eu pegar assim. Gente, difícil, hein? Eu acho que eu gosto mais dessa aqui, ó. E essa amarela aqui. Apesar de eu gostar bastante da Lotus Preta, mas eu prefiro essa amarela. Seria isso aí. Aqui, dessa ala, acho que eu ficaria com esse Cors. E talvez o Tipo também, eu gosto bastante. Ó, esse Cors eu acho muito legal, um, um. É dessas alas, vamos colocar por alas, né? Os que eu mais gosto. Rapaziada, é difícil, viu? Difícil. E aqui, tem mais a década de 90. Mais a década de 90. Então, claro, não preciso nem falar, né? Gosto do Astrão. Esse Cors aqui também eu gosto muito. Essa Zafira também eu gosto muito. Vectra, então, nem se fala. Omegão também eu gosto muito. Então, acho que dessa ala aqui, todos estão aqui. Aqui é difícil, rapaz. É uma ala que eu gosto bastante. Se a gente for colocar por ala, eu vou até mostrar aqui, ó. Por ala aqui, da parte de escalão para o 4T3, que eu mais gosto dessa parte aqui, ó. Por ala. Aqui tem o Uno Turbo. O Golfzinho, GTI, Golf, Cadete, GS, né? Cadete conversível, GSI, Scorch R3, Scorch MK3. Esse é, se eu não me engano, é um GL ou um guia. Acho que é um guia esse aqui. Desses aqui, rapaziada, o Celtin eu acho muito legal. Esse, então, é o Corsa GSI. Top demais. Aqui, ó, um dos carros que eu mais gostei da década de 90 também, que é o Apolo, mas no caso eu gostava mais do Verona, né? Como não tem, a gente pegou o Apolo. Logos também foi um carro que eu admirei muito na década de 90. Comente aí qual que vocês admiraram mais na década de 90. Santana Quanto, pra mim, é, eu gostava e não gostava, assim, era mais ou menos. Mas depois que um colega meu, o pai dele tinha, a gente andava nela, eu peguei até um apreço por ela, né? Tanto que ela tá aqui na minha coleção. Cobalt, dessa era de 2000, mais ou menos. Acho que é isso aí. Fusquinha aqui também, né? O New Beetle também é bem legal. O Audi. Dessa década aqui dos motores a ar, acho que eu gosto mais dessa Brasília aqui, amarela. Essa aqui azul, quatro portas, galera. Esse Passatão também, que é o, acho que é o TS, né? TSI, não lembro agora. Não, acho que é o TS. Não, esse é o Pointer, né? Deixa eu olhar aqui. É o GTS, desculpa. É, Pointer, acertei, mas é o GTS. De 84. E dos Fusca, esse conversível aqui, eu acho muito legal. Acho que eu gosto mais. Das Comboza. Ah, essa daqui. Essa aqui, qual que eu mais gosto? Por que pareça, essa aqui, ó. Você vê como que eu gosto de picape, né? Eu gosto mais dessa Corujinha aqui, aberta. É a que eu mais gosto das Comboza que eu tenho. Esse Escolar também, eu acho bem legal. Agora, tô indo rápido, tá, galera? Da escala 1x18. Depois tem os 1x32 que eu não falei, tá, galera? Mas o que tá aqui, entre o ônibus, eu gosto mais desse Supa aqui, ó. Que é o que o Eric me deu, aí, Eric, ó. Gosto muito, acho muito top. Uma excelente miniatura do Supa. E da escala 1x18, eu gosto da X-Sport. Gosto muito do Cruze, né? Acho que é isso que fala. Me embaralho sempre com esse nome desse carro. Incrível. Gosto bastante do Honda. Aqui complicou, galera. Escalam por 18. Aí você vê a picape, também gosto muito. Fusquinha, eu acho muito top. E esse XR3 também é um xodózinho, apesar de ele já estar se decolpondo, né? Vou ter que fazer uma reforma nele, mas eu gosto bastante desse XR3. Aí fica de fora aqui a Mercedes, o New Beetle. Fica esse Cruze Sedan e essa X-Sport aqui. Acho que fica de fora. E essa Mercedes aqui também ficou de fora. Aqui é um guincho da escala 24. Esse eu não sei qual a escala. Acho que deve ser um por 32 ou um 30. Eu não sei. Porque ele é um pouquinho maior. Não sei se ele chega a ser um por 32. Acho que é um pouquinho maior. É isso aí. E aqui, dos caminhões, vai, da ala dos caminhões, qual que eu gosto mais. Poxa, eu ficaria com esse Volvo da Coca-Cola, escala 1x43. E esse é um por 50, a Scania. Gosto muito. Pois é, que sim. Eu acho bem legal, mas... Entre todos esses, mas eu achei legal isso aqui. E agora aqui da escala 1x32. Rapaziada, estamos acabando, tá? Estamos acabando. Gente, é difícil, viu? Mas tem uns favoritos aqui. Acho que eu gosto muito desse Fusca. Ó, o rodinho dele tá ficando meio amarelado. Vai estragando, né, galera? O tempo vai... Humidade, essas coisas complicadas. Gosto muito dessa picape. Scarp 3D2 eu gosto bastante, viu, galera? Gosto muito desse Santaninha aqui. Que eu fiz da Polícia Civil. O que mais? Gosto desse Camaro aqui também. Gosto dessa Mercedes. Gosto muito desse Jeep. Foi um dos primeiros que eu obtive quando era criança ainda. Combosa também eu acho legal. Gosto bastante desse Z4, né? Que é a BMW. Gosto bastante desse áudio, ó. Acho bem legal esse áudio. Bem realista. Acho que é isso. Dos que eu mais gosto aí da escala x32. Acho que é isso aí, rapaziada. E essa aí é a minha coleção. Como eu falei, era muita coisa. Eu não tinha como colocar assim em um estúdio. Elas soltas, né? Mas eu creio que foi um vídeo aí legal pra vocês. Até tem uma nostalgia vendo tudo isso aqui, né? Preciso tirar agora, ó. Essa semana, dar um trato nelas. Que, meu, isso aqui é bom pra acumular pó. Meu Deus do céu. De 15 em 15 dias eu tenho que dar um trato. E já tá na época de eu dar um trato. Acho bem legal essas aqui também que o Eric me deu. Legal pra caramba. Bem diferente, né? Do corpo de bombeiro. Bem bacana. Tá aqui, Eric. E é isso aí, rapaziada. Essas motinhas também que o Gilmar me deu. Acho muito bacana. Ela é a escala x43. Bem legal, né? E essa aí é a minha coleção. Deixa eu ligar aqui pra vocês olharem, ó. Vou serrar já. Aí, ó. Os dioramas também eu gosto bastante. É aquilo que eu falei, né, rapaziada? Claro, se tá na coleção é porque a pessoa gosta, né? Ninguém vai pegar uma miniatura que não gosta. E vai pôr na coleção. Às vezes até tinha umas aí que eu odeio trocando, né? Que eram as que menos me agradavam aí. Mas... É isso aí. Tô com essa coleção. O que falta aqui que eu queria ter muito? Era o Tempra, que foi meu primeiro carro. Que vai ser bem difícil de achar. Acho que é só. Talvez o Verona, que não tem, né? Esses carros assim. Seria isso aí. Rapaziada, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, né? Mostrando a minha coleção toda. E as miniaturas que eu mais simpatizo, vamos colocar assim. É porque gostar, a gente gosta de todas. E as preferidas aí. Acabei nem falando, mas o vídeo ficou muito longo. Depois a gente pode fazer um vídeo das mais preferidas aí. Apesar que eu já mostrei praticamente, né? As minhas preferidas. Mas acho que... Bom, é isso aí. Obrigado a todos. Se vocês gostaram, comenta aí qual é a sua preferida desse vídeo que vocês viram. Comenta aí. Ajude o engajamento do canal. Abração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!